Todas as classes. Ele tem toda razão. Inadmissível. Gente, vamos voltar a falar de futebol? Leão e Flamengo lá no México. Caiu o lance do pênalti pro Leão. O Hernani dividiu a bola ali com o Bozzelli. Juiz marcou pênalti, o Bozzelli foi bater. 1x0 o Leão. Aí o Cáceres de cabeça empatou. 1x1. Depois mais um pênalti. Aí envolvendo o André Santos, o Bozzelli foi pra cobrança. Perdeu. Felipe defendeu. Mas mesmo assim o Leão conseguiu a vitória. Depois do escanteio, Arisala. Final. Leão 2 Flamengo 1.